Vida De sol e praia Linda Presença rara Navega Do norte infinito Da terra Tudo fazer agora Fazer amor, senhora Carrega contigo a beleza Da fera Em cima da prancha Um mundo parece menor Do porto da barra O feixe de luz Do farol Livre No tempo e no espaço Forte Segura no passo Mostra Teu porte Narciso Aberta A brisa Livre No tempo e no espaço Forte Segura no passo Mostra Teu porte Narciso Aberta A brisa A brisa Gosto de sal Gosto de sal Você ainda é Criança Em cima Em cima da prancha O mundo parece menor Do porto da barra Do porto da barra O feixe de luz Do farol Do farol Do farol Tanto Mistério Acontece Quando O dia anoitece Clara É a hora que a lua Roça A ilha Tanto Mistério Acontece Quando O dia anoitece Clara É a hora que a lua Roça A ilha Tanto Mistério Mistério Acontece Quando O dia anoitece Clara É a hora que a lua Roça A ilha Tanto Alix Tanto E A Tanto Fájima